Olá pessoal, nós estamos abrindo hoje o programa numa oficina mecânica, não é isso? Aqui é uma oficina, não é Tony? É, é uma oficina mecânica. Deixa eu apresentar, esse aqui é o Tony Regino, da Regino Veículos Chevrolet e da Regino Import e DEC. É isso? Eu faço uma confusão do diabo, Tony. Que é DEC é a oficina? DEC é a concessionária BMW. Concessionária BMW aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tá bom. Ele também é o responsável pela distribuição dos concessionários para todo o Brasil, não é? Para todo o Brasil. Da BMW, ou seja, em qualquer estado que você for comprar um automóvel BMW ou levar o seu BMW, eu estou falando para o público que tem BMW, né? Exatamente. Então, vamos começar de novo. Olha, essa é uma matéria que eu estou fazendo agora de defesa ao consumidor. O Shop Tour se preocupa com o consumidor em todos os níveis. Não importa se você vai comprar uma bicicleta ou você vai comprar um BMW. Em qualquer nível de consumidor a gente se preocupa com você. Então, você que está pensando em comprar um automóvel importado ou você que acha que é impossível comprar um automóvel importado ainda, fique ligado porque tem, quem sabe, no mês que vem ou no ano que vem ou daqui cinco anos você acerte a sua vida, você vai poder comprar um carro importado e você vai comprar um BMW, que é um excelente automóvel. Agora, pontos a esclarecer, né, Tony? Vamos lá. Tem muito cara vendendo BMW. Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que os únicos autorizados a vender automóvel BMW com garantia são os concessionários BMW do Brasil, né, Tony? Concessionários nomeados pela Regina Imposta. Pela Regina Imposta. Você foi nomeado pela BMW Alemanha. Eu sou uma espécie de um distribuidor. Você é uma espécie de distribuidor para todo o Brasil. E eu distribuo para as franquias. Nos outros estados e cidades e tal. Tá, agora tem gente vendendo o BMW, que ele compra nos Estados Unidos, traz a BMW aqui para o Brasil, às vezes subfaturada, às vezes não, né, e diz que você é obrigado a dar garantia. O carro americano, ou o mesmo carro europeu, a BMW, tanto a BMW como uma, vamos falar em outras marcas, a própria Mercedes, a própria... Porsche, Porsche, Nissan. É, Nissan, elas fazem carros para o país que importa, para as condições de clima, para as condições... Para Alaska, para os Estados Unidos, para a Argentina. Para a Austrália. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai, compra uma BMW na Austrália, você não sobe a Rua Augusta. Por quê? Porque lá é plano. Então a relação coroa e pinhão, você não tem subida na Austrália. Quer dizer, a BMW se preocupa em fazer um carro para as características do país importador. Ela aclimatiza o automóvel. Ela aclimatiza o automóvel, suspensão, quer dizer, tem uma pancada de outras coisas aqui. O automóvel vendido nos Estados Unidos, o BMW vendido nos Estados Unidos, se importado dos Estados Unidos para o Brasil, tem garantia? Não tem garantia. Por quê? Porque a fábrica, ela dá garantia para o país importador. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Esse carro, ao chegar aqui, perdeu a garantia? Perdeu a garantia. Existe alguma forma desse carro recuperar a garantia? Ou seja, quem já comprou, por exemplo, ele comprou de um gaiato qualquer e falou, não, tem garantia sim, vai lá que o Tony é obrigado a te dar a garantia. Tudo bem, você não é obrigado, o cara dançou, comprou gato por leve. Ele tem um automóvel bom, o BMW. Ele quer ter garantia. Ele tem algum jeito? Tem, é tropicalizar o carro. Ele vem aqui e tropicaliza o automóvel. Você transforma o automóvel dele, modifica aquelas peças que ele não tem. Tem. Por exemplo, vai, é bico e injetor. Bico e injetor. Agora eu preferia chamar o... É, Raul, vem cá. É, o cara, é legal a presença do Raul aqui. Olha, atenção você que está assistindo a essa matéria feita aqui na DEC Veículos, feita aqui na Regino Import. Você que não tem a mínima condição de comprar um BMW, não fica bravo não. Fica ligado nessa, que isso aqui é uma coisa legal. Você é de raro a gente colocar uma coisa desse nível no Shop Tour. Mas é importante, porque tem muita gente agora vendo que pode comprar um automóvel importado. Já, já, até vou falar um pouco de preço de automóvel. Aú, você é o bambambam da parte técnica. Espera aí, Toninho. Bico e injetor. Qual a diferença do nacional para o importado? Do brasileiro para o americano? Bom, o bico e injetor, utilizado normalmente, ele tem as suas características em função do combustível. Certo. E do que tem o composto do combustível. Por exemplo, para a gasolina americana, é um tipo de bico. Exato. Para a gasolina brasileira, que é uma meraviglia... É um outro tipo, em função da nossa gasolina, por normalização, tem até 22% de álcool. A deles tem de 86 octanas até 96. Até. E na Europa, evidentemente, tem até a 98 super. A nossa não bate 86, né? Não. Nem 76. Inclusive, até o sistema de medição é diferente. Ou seja... Aqui utilizamos o sistema Mon, que é o sistema motor. A gente tem uma gasolina aguada. E na Europa é especificado o sistema ROM, que é já um sistema analítico. Tá, então não vamos cair muito na parte técnica, senão o povo lá vai falar aí, eu não entendo nada. Ok, tudo bem. Resumindo, o bico americano trabalha mal com a gasolina brasileira. Trabalha mal no sentido que a corrosão é mais intensa. Ele não tem uma resistência suficiente em função da presença do álcool, que está sempre associado à água. Agora, outra coisa. A regulagem também é feita por um computador. O sistema do Modic, que é o nosso computador diagnóstico. A hora do lanche, que hora tão feliz. Não é isso aí? É, queremos biscoito de São Luís mesmo. Vamos esperar. Um intervalinho, voltamos já já. Não, não precisa de intervalinho. Vamos continuar. Então é o seguinte, tem uma caixa, um computador que controla... Exato. É o que a gente chama, o motor do BMW é autoajustável, autorregulável. Existe uma peça que nós chamamos aqui de cérebro. Justamente ele faz todo o controle. E dentro desse cérebro está armazenado o tipo de combustível, o tipo de regulagem, a ordem de explosão do motor. Certo. Tudo, tudo. Ele trabalha numa faixa. Ele trabalha numa faixa de octanas. Exato. A gasolina do Brasil não chega nem no começo da faixa. Não chega. Então ele não regula o carro. Ele não permite regulagem. Então é por isso que as BMW americanas vão sair e dar uma cabeçada, uma tossida? Exatamente, porque lógico, não bate a especificação que tem dentro do cérebro com a especificação do combustível que é colocado aqui. Qual é a principal reclamação? Porque aqui só tem BMW americana para consertar. Qual a principal reclamação dessas BMWs americanas que chegam aqui? Bom, reclamação normalmente é que o motor falha, que o motor tem algumas dificuldades, às vezes ou a nível de partida, de arranque ou mesmo no desenvolvimento. Não anda. Tem. Falha, não anda, não pega. É, exatamente. Fica parecendo um carro... Exatamente. Não tem o comportamento de um BMW. Certo. Com puro sangue, certo? BMW. Certo. Porque é completamente diferente. Exato. É completamente diferente. Outra coisa muito importante no BMW americano, que tem muita diferença para o BMW brasileiro, é a suspensão. Principalmente a dianteira. Sim, também. Suspensão porque a suspensão, para as condições brasileiras, como nós temos realmente, as nossas estradas não são as mais favoráveis em termos de piso, todos os braços de suspensão, evidentemente, para os nossos carros, foram todos eles reforçados. Certo. Porque nas pistas alemãs e na Europa, realmente, as pistas são parecendo tapetes, né? Nos Estados Unidos também. Realmente. E nos Estados Unidos, consequentemente, também. E aqui também, um tapete. E aqui é um tapete... Do Iraque. Exatamente. Bom, tudo bem. Vamos mostrar a máquina de alinhar. Vamos lá. É o seguinte. Você acha que para alinhar a suspensão da roda dianteira de um carro importado, tem que ir lá no quadrele, que é o quadrele. O quadrele é bom, mas sem essa máquina aqui não vai ficar perfeito. Quem tem um BMW quer perfeito. Exatamente. Isso aí. Outra. Tem que alinhar as rodas traseiras, né? Cabe-se alientar que essa máquina foi desenvolvida na Alemanha... Para a BMW. Para a BMW, junto com, evidentemente, com o fabricante alemão. A básica. Porque os carros da linha BMW, a partir do E36, receberam também a regulagem de cambagem e convergência. Certo. Nas rodas traseiras. Quem não tem essa máquina, não pode fazer isso. Consequentemente, se você tem um sistema convencional de alinhamento... Não faz. Só te permite alinhar as rodas dianteiras. Entendi. E as traseiras. Agora, legal. Gostei do enquadramento. BMW, oferecimento Cadete. Vamos lá. Ficou o Cadete no ar? Ficou? Ficou legal, né? Poxa, só a BMW permite essas coisas. Acho que a GM jamais permitiria entrar uma BMW numa comercial da GM. Bom, isso aqui parece um videocomputer gráfico, né? Exato. Bom, esse é um sistema... O que é que é um paintbox? Exato. Então, nós entramos, por exemplo, num sistema... É. Onde vamos... Seria o início, rapidamente, que seria uma ficha técnica do automóvel. Certo. Tá? Onde vai ter ordem de serviço, o nome da pessoa, etc. Depois... Tá? E no adiante... Esse é um software já da BMW? Software... Esse é um software, evidentemente, desenvolvido, onde envolve outras marcas. Mas o software BMW, nós estamos recebendo da máquina, da própria Básbara alemã. Certo. Que está nos mandando um software específico para o BMW. Ou seja, uma perguntinha. Se eu quiser, por exemplo, alinhar com a maior precisão do mundo, esses Citroëns novos que estão ainda andando pela rua, eu posso? Temos com essa máquina. Só com essa máquina aqui. Sem dúvida. Porque aqui tem os dados, a seleção de arquivo técnico, de especificações, eu tenho aqui dentro. Alfa Romeo, Audi, Austin, Benford, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge. Exato. Tudo isso é a linha aqui. Assim como eu posso até seguir adiante. Tem mais? Exato. Posso seguir adiante. Desculpe. Uma falha técnica. Ok. Então eu posso ir virando a folha, virando o outro. Vamos ver. Que marcas mais? Deixa eu ver. Nossa. Aí. Posso ir um pouquinho. Aqui. Pronto. Ferrari, Fiat, Ford. Honda, Hyundai, Mercedes também, tudo. Porsche. Também. Mercedes também. Também temos acesso. Quer dizer, para cada marca existe um software. Lada. Lada, Lança, Nova. Nova, Lotus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan. Que legal, hein? Gostei. É sempre adiante. Bom. Tony, de novo. O que mais a gente poderia falar a respeito da BMW? A nível de importação. O preço vai cair agora, né? Deve cair. A tendência é a tendência é a alíquota abaixar, a tendência é cair os impostos. Uma pergunta. Com quanto eu começo a comprar um BMW e até quanto vai? Por exemplo, qual a mais barata que você tem aqui? 50 mil dólares. Com 50 mil dólares eu compro uma linha nova 320. Uma 316. Uma 316. Com ABS, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica. 50 mil dólares. Piada, jura? É. É mesmo? Não sabia. E vai até 200, né? Que é o top de linha, que é o 850i. É um motor 12 cilindros. Outra configuração. 12 picos injetores, 12 bobinas. Quer dizer que de 50 mil dólares a 200 mil dólares, eu compro um BMW zero quilômetro. Zero quilômetro. Então eu posso fazer uma comparação grotesca aqui? Por exemplo, eu tenho no Brasil um carro de 56 milhões, 57 milhões de coisas. que eu já estava vendo que é um carro da linha Volkswagen com top de linha, com freio ABS e tal. Por quase o mesmo preço, ou o mesmo preço, eu compro uma BMW? Mesma coisa? Com garantia, assistência técnica? É, porque... E por que as pessoas compram quase? Com importadores BMW e, consequentemente, a garantia que você teria comprando um carro em Miami e usando no território americano, você teria uma garantia igual a que que é um ano com quilometragem livre. Certo. Quer dizer... Uma pergunta, eu compro um BMW, um azar, vai, deu uma porrada, destruiu o carro inteiro. Você arruma? Arrumo. Tudo? Tudo. Na hora? Na hora. Igual um carro nacional. Inclusive tem uma aqui que eu te mostro que foi arrumada na parte traseira da BMW, que você não nota que foi arrumada. Tá aí? Tá. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.